Construa pontes ao invés de construir muros. Conta-se que numa sociedade imaginária de porcos espinhos, lá na era glacial, veio um frio muito grande. E os porcos espinhos tinham duas opções. Ou se afastavam e morriam de frio, ou se uniam para se aquecer e permaneciam vivos, porém, espetando um no outro. Essa é a nossa vida relacional. Se vivermos isolados, vamos sucumbir na frieza do universo e das emoções. Se vivermos unidos, vamos sobreviver, mas teremos que encarar os espinhos de se relacionar. É por isso que na vida nós precisamos construir pontes e não muros. É por isso que nós precisamos conectar corações, conectar pessoas ao invés de distanciar pessoas e distanciar corações. É por isso que um dos desafios mais deslumbrantes e ao mesmo tempo mais difícil da vida é o desafio de se relacionar com o próximo, de se relacionar com os diferentes. Quando a Bíblia Sagrada nos dá uma ordem, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Ela está dizendo que nós fomos criados para amar e não para odiar. Que nós fomos criados para estar perto e não para estar longe. Quem é o seu próximo? Quem é aquele a quem você precisa liberar? Uma palavra de perdão, uma palavra de graça e uma palavra que construa uma ponte de acesso e não um muro para se fechar e não se relacionar. Que Deus nos faça construtores de pontes, pontes de relacionamento, pontes de amor, pontes de afeto.